Bruna Marquezine revela a reação de Neymar ao descobrir gravidez. O Brasil parou após a nova bomba lançada por Bruna Marquezine na internet. A suposta gravidez da celebridade balançou as redes no coração do ex-namorado, Neymar, que a teve sua intimidade exposta após os relatos da atriz. A reação dele foi das mais inusitadas e deixou os fãs com um pulga atrás da orelha sobre o boato da vida amorosa dos dois. Aproveita que você não está se aguentando de vontade de saber como Neymar reagiu a esse babado. Clica o dedo no like e já comenta a sua nota de 0 a 10 para o casal Brumar aqui embaixo nos comentários. Gente, o babado que explodiu na web e já está dando o que falar em todas as mídias sociais envolve a suposta reação de Neymar. Isso porque a Bruna Marquezine teria falado abertamente sobre sua gravidez, motivo suficiente para fazer os queixos caírem. Mas o real motivo da reação estrondosa de Neymar está no DNA do bebê, sim, ele é o suposto pai. Em uma suposta live com a Sasha, amiga de longa data, Bruna Marquezine teria revelado ao mundo sobre a suposta gravidez e contou os detalhes dos bastidores dessa notícia bombástica. Com aproximadamente 120 mil espectadores online no momento, a atriz lançou uma bomba que explodiu na web em segundos. A suposta fala de Marquezine foi a seguinte, não sei se falo, ainda é recente. Vocês querem mesmo que eu fale? Então tá. Gente, eu tô gravidíssima. Só não sei se o mundo está preparado para conhecer o pai do meu bebê. Fecha aspas, teria dito ela. Os comentários subiram em uma velocidade absurda, engajando a live que a essa altura batia mais de 300 mil fãs online. Segundo relatos ela ainda teria feito uma suposta afirmação. Eu conversei com o pai do bebê, e ele não estava acreditando na gravidez. Chorou uns 30 minutos só em pensar na possibilidade. Quando a ficha caiu ele colocou a cara na janela de casa e gritou para todo o condomínio ouvir, vou ser pai de novo, foi bem louco. Fecha aspas. Questionada sobre quem é o pai misterioso, Marquezine fez uma suposta surpresa, é o Neymar que vocês querem que eu fale? Então toma. Seremos papais. Fecha aspas, teria disparado ela. A suposta notícia foi compartilhada em todas as mídias sociais e agora os fãs não falam sobre outra coisa. Se é verdade ou não, o que podemos afirmar é que seria um sonho de princesa para muitos se um dia ela e Neymar fossem papais do mesmo bebê. Me conta sua opinião aqui embaixo. Você acha que esse babado é real, ou é só imaginação dos fãs? Enquanto a gente aguarda a confirmação oficial, vamos considerar tudo isso com especulações divertidas. Fique ligado que a qualquer momento eu volto trazendo mais novidades.